Alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei aqui embaixo para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Assim você não perde nenhuma previsão, valeu? E fevereiro, o que tem em fevereiro? Fevereiro tem carnaval aqui na Terra. E no céu, como é que está? Bom, o sol transita em aquário até o dia 18, quando entra em peixes. O sol aquariano é sempre favorável para quem trabalha com tecnologia, coisas modernas, eletrônica, para as amizades e também para desenvolver o nosso espírito solidário. E o grande acontecimento astrológico do mês é também a entrada de Vênus, o planeta do amor, em peixes dia 10, estimulando o carinho e compreensão nas relações amorosas. Porém, vale a pena ser menos emocional para não se iludir com falsas promessas, tá? Agora então, o seu horóscopo para fevereiro. Touro! Touro! Alô, alô, Touro! Vamos conferir comigo as previsões astrais para fevereiro. Família e amigos. Como terá muitos interesses fora de casa, talvez tenha que se organizar para não deixar a vida familiar de lado, tá? A partir do carnaval, tende a expressar o seu afeto às pessoas que você estima. Trabalho e dinheiro. Período ideal para ousar em suas iniciativas, hein? Contará com autoconfiança para mostrar o seu valor aos chefes. E na primeira quinzena, pode também receber apoios de pessoas que ocupam cargos de destaque, tá? Há sinais astrais de melhora na parte financeira, Touro. Amor! E no amor, hein? Sua sensualidade estará exuberante e isso vai ajudar muito na conquista. Na segunda quinzena, você pode descobrir um sentimento mais forte por uma pessoa amiga e aí tudo indica, tudo indica que o lance será recíproco, bom, né? Se já encontrou sua alma gêmea, vai curtir um período mais romântico e atitudes carinhosas vão reforçar os laços de amor. Se você gostou, manda para os seus amigos de Touro, valeu? É isso aí, Touro! Um abraço forte, saúde e sorte para você em fevereiro!